O Jardim Eldorado de Diadema recebeu uma visita ontem no mínimo diferente. Sabe quem veio? O príncipe Harry da Inglaterra, o quarto na sucessão ao trono britânico. Ele passou a tarde ao lado de jovens atendidos pela Acer do Brasil, que é uma organização não governamental de origem inglesa. Nos últimos dias, o jovem príncipe tem visitado várias regiões do país, além de acompanhar os jogos da Copa. Harry chegou blindado pela Polícia Federal na sede da instituição. Ele desembarcou de um dos veículos oficiais vestido informalmente e durante a visita, que contou com apresentações artísticas montadas pelas crianças, o príncipe trocou também o figurino. A camisa foi trocada por uma polo verde e amarela homenageando o Brasil. Isso porque logo em seguida, Harry se deslocou para o centro público do bairro para jogar uma partida de futebol com os jovens. E ele não joga nada, viu gente? A Acer e a Prefeitura mantêm a parceria e uma das contrapartidas é oferecer o espaço para a prática de oficinas esportivas ministradas pela ONG. O príncipe se demonstrou muito simpático e pousou para as fotos ao lado de toda a garotada. E você está vendo imagens neste momento do príncipe Harry jogando um futebol com a garotada de Diadema. E que visita ilustre, hein?